E aí pessoal, beleza? Eduardo aqui novamente na área. E hoje vou estar falando aqui com vocês a como vocês vão assistir a Netflix na TV. Isso mesmo, muitas pessoas estão acostumadas a assistir a Netflix ou pelo celular ou pelo seu computador. E vêm algumas pessoas me perguntando aqui no meu WhatsApp como que faz para assistir a sua Netflix na sua TV. Pode ser até aquelas TVs de tubo antiga, não precisa ser nem aquelas de LCD. Claro que tem agora essas Smart TV da vida aí, mas ninguém está com bala na agulha para comprar uma TV de 50 polegadas com mais de 5 mil reais. E existem alguns modelos para você estar usando a Netflix na sua TV. Eu vou estar aqui falando com você de apenas dois. Eu aqui utilizo um deles, que é a TV Android, não sei se vocês já ouviram falar. E hoje aqui eu estou filmando, vai ser duas partes essa filmagem. Essa parte do computador e depois a gente vai ali para a sala para eu estar mostrando aqui para vocês como é que eu faço para assistir a Netflix na minha TV. Lembrando, pode ser até utilizado na sua TV de tubo, não tem problema nenhum. Pode ser utilizado na TV Samsung, LG, vários outros tipos de televisão. Bom, aqui eu vou só fazer o login, que o próximo vídeo já vou deixar aqui um spoiler aqui para vocês. Eu vou estar falando sobre o Último Guardião. Cheguei até a engasgar na hora de falar. O Último Guardião, que é um seriado que eu já vim assistindo, já assisti a primeira temporada toda. E depois me apareceu aqui dizendo que tinha aberto os novos episódios. E acabei assim começando a assistir a sua segunda temporada, que por final das contas está sendo uma boa temporada. Então, já se inscreva em nosso canal. Não esqueça de deixar também o seu like nesse vídeo, que assim quando saem os nossos novos vídeos, que sai assim toda quarta-feira, você receberá ele em primeira mão. Bom, agora eu vou estar falando sobre como é que você vai estar utilizando a TV Android e também o outro aparelho na sua TV, para você estar assistindo assim a sua Netflix. Vamos lá agora para a televisão. E aí pessoal, voltei agora, estou aqui na minha televisão. O aparelho que eu quero falar para vocês é esse aqui. Que é o TV Android, não sei se vai dar para focar como está localizado, já instalado dentro da... Dentro não, né? Está instalado na televisão. E como eu falei, ele pode ser utilizado tanto na televisão normal, como naquela TV de boxe, aquelas antigas pra caramba. Só que aí você só tem que trocar o cabinho que fica aqui atrás. Que aqui nesse cabo aqui, no caso, é o cabo HDMI. Você tem que transformar ele do HDMI para aqueles três negocinhos lá, que é o vermelho, branco e amarelo lá, que liga nas televisões antigas. E é bem simples. Esse, no caso aqui da TV Android, que é bem simples, ele já vem já com o Netflix instalado. Você vem e clica já nele. Ele vai automaticamente abrir para vocês. E tem uma outra opção. Caso vocês não tenham esse aparelho da TV Android, TV Boxe, tem também a opção do Chromecast, que também é um aparelhinho que você coloca aqui atrás. Infelizmente, só funciona em TV que tem o HDMI. Não funciona nessas televisões mais antigas, né? Diferentemente do TV Android. E você tem que estar utilizando o seu celular para poder fazer essa comunicação do celular que está logado na Netflix com a televisão. Tem que estar pareado com o Bluetooth. E vai estar assim funcionando o seu celular junto com a televisão. Você vai estar vendo a sua Netflix. Aqui, como você pode ver, praticamente a mesma coisa que você vê no seu computador. Você vai estar assistindo na sua televisão sem problema nenhum, utilizando assim essa TV Android. Caso você queira adquirir um desses dois modelos, a TV Android ou o Chromecast, eu vou estar deixando ele aqui embaixo, o link desses dois produtos, para você estar conhecendo um pouco mais sobre eles. E lembrando, na quarta-feira que vem, no caso, eu vou estar falando com vocês sobre essa série, que é uma série realmente totalmente diferente das que eu já vi. Eu gostei, já estou adiantando aí, que eu estou começando a assistir. A gente teve que dar um pause aí nos nossos vídeos, né? Porque a gente teve um problema técnico e a gente não conseguiu assistir mais os vídeos, os filmes da Netflix. E vocês viram aí que o mercado de stream está bastante em ascensão com vários concorrentes da Netflix, né? Vamos ver se a Netflix vai conseguir se manter aí no topo ou se realmente ela vai perder a sua hegemonia. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo sobre o que é que você achou sobre este vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!